Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que hoje a resenha é de um perfume que foi sugestão de vocês, tá? Sim, foi sugestão de vocês. Falaram assim, filha, você gosta de perfume doce, abaunilhado, gostoso, cremoso, corre lá, filha, vai experimentar, gente. Eu corri lá, experimentei, gostei, amei e tive que vir aqui agradecer vocês. Muito obrigada, meu povo. Olha, vocês ajudam, tá? Vocês, da sugestão, eu vou correndo provar e gostar e gastar dinheiro, tá? Não, mas esse aqui eu indico mesmo. Olha, gente, é o hashtag Be Myself, tá? Be Myself que fala mesmo? Da linha Capricho, gente, de O Boticário. Vamos falar o que tem nesse perfume? Gente, eu estou completamente mega encantada com ele. Pois é, eu já começo dizendo, a filha não consegue aqui deixar suspense no ar, tá? Ele é assim, ó. Ele, eu achei, gente, sinceramente, quando eu passava lá naquela sessão, tá? Da linha Capricho, eu pensava assim, Ah, gente, linha Tim, vai ser um perfume bobinho, vai ser um perfume mais ou menos, vai ser uma coisa assim, é, bestalhada. Não, gente, foi tudo pelo contrário, tá certo? É, vamos borrifar ele aqui, vamos borrifar ele no ar. Ele, ele é doce, tá? Olha, gente. Vou falar as notas olfativas dele primeiro, porque talvez você tenha algo aqui na composição dele, das notas que você não gosta. Deixa eu ler aqui, porque eu escrevi, tá? Para o senhor não esquecer. Ai, que delícia, meu Deus. Tem tangerina, bergamota, é, notas de coração, jasmin, flor lilás, rosa e violeta, almíscar, coco, cedro, é, sândalo e baunilha. É um perfume doce, gente, ele é um perfume doce, só que é aquele doce confortável, tá? Por que, Fernanda? Como que ele consegue ser doce e ao mesmo tempo confortável? Gente, o que deixa ele, ele confortável é a violeta e é o almíscar. Olha aqui, na, 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 ele é classificado como um flor oriental musk. Eu nunca vi uma, uma classificação tão exata assim. Ele consegue ser, é, floral, oriental e almiscarado, que é musk, tá? Mesma coisa, musk é a mesma coisa que almiscarado. Ele consegue ser limpo ao mesmo tempo. Então, ele deixou esse perfume confortável, tá? É, esse coco que ele tem não é sintético. Essa nota desse coco não é aquele coco sintético. Tem muita gente aí que gosta do, daquele Cristal Noir, né? Que é da Versace, não tem aquele perfume da Versace? Eu não curto aquele perfume, tá? Porque eu acho que aquele coco é bem sintético. Então, não, não achei. Eu gostei, eu gosto mais da nota desse coco aqui. É um coco natural, doce, doce sim, porque ele é abaunilhado. Só que ele tem muito, muito, muito almisca, que deixa ele limpo. Sim, gente, eu tô apaixonada nele. Deixa eu passar ele aqui na minha mão. Gente, aquele perfume que de bobinha não tem nada. É bobinho, filha? Vai pensando que é, vai. Como é que eu fui testar esse perfume? Eu vou contar a minha experiência pra vocês, tá? Que já vou deixar a dica, filha. Vou deixar a deixa aí pra vocês. Gente, eu passei esse perfume pra dormir, ok? Passei pra dormir e o que que aconteceu? O marido apaixonou. Aí você já sabe, né? Não precisa falar, gente, porque tem criança assistindo, ok? É, pula essa parte, filha. Pois é. Gente, então, é por isso que eu falei que de bobo ele não tem nada, tá? Meu marido aprovou, mega amou. E eu achei esse perfume, gente. Ele não é nada teen, não, gente. Ele é um perfume pra mulherão mesmo. Ele é sensual. Ele é sexy. Pois é. Eu achei ele sensual. Eu achei ele sexy. Então, fica a dica aí, tá, meu povo? É, segue qual o caminho olfativo? Todo mundo sempre me pergunta. Fernanda, dá a dica aí, dá, deixa. Gente, ele segue o mesmo caminho olfativo de um importado que... Eu acho que todo mundo conhece aí, tá? Quem não conhece, vai lá conhecer. Que é o Dolce & Gabbana Porfum, tá? Aquele Porfum que é o... É um do líquido rosinha. Vou deixar a foto aqui ou aqui pra vocês, tá? Só que aquele, Dolce & Gabbana, ele não tem nota de coco, tá? Esse daqui tem a nota de coco. Mas eu gostei... Eu não gosto de coco em perfume. Eu vou confessar um trem pra vocês. Não, não sou a louca do coco. Mas esse daqui ficou tão gostoso, tão natural e tão maravilhoso que eu me apaixonei. Muito obrigada, gente, por terem me indicado esse perfume. E eu vou dizer fixação e projeção dele. Fixação e projeção dele é um dos perfumes de oboticário que mais... É um não. Eu acho que é o perfume que mais fixou e exalou na minha pele, tá? Eu dormi com ele. Eu acordei muito cheirosa. Eu demorei... Tá, vou contar. Eu demorei a tomar um banho, tá? Durante o dia. E esse perfume não parava de exalar. Aí eu fui resolver tomar boi lá, é lá, pra algumas horas depois do dia, tá, gente? Porque o bichinho não parava. Eu tive que testar outro perfume. O bichinho não parava de exalar. Não parava de fixar, de projetar. Aí sim, aí sim eu aprovei a fixação e a projeção. Tá certo? Mega amei. Mega amei. Mega aprovado. Selo de qualidade. Coloca o selo de qualidade aí, filha. Capricho. Hashtag me myself. Maravilhoso, maravilhoso, tá? Tem nada de ti nele aqui não, gente. Tem nada de ti não, tá? Ó, um beijo no coração de cada um de vocês, tá, gente? Pode deixar sugestões de vídeos. Coloca sugestão aí de perfume gostoso aí também, tá? Que vocês conhecem. Fala assim, Fernanda, você tem que conhecer esse. Coloca aí que eu quero. Mas tem que ser barato, tá? Vai lá. Ah, tá, pra eu poder não esquecer. Comprei, gente, por R$35,00 na promoção. Tá bom? Por isso que eu corri, conheci o perfume. Amei, me apaixonei. Então, pra quem gosta desse tipo de perfume oriental, ele não achei ele um perfume gourmand, tá? Não achei ele um perfume de comer. Por quê? Porque ele tem muita almisca, tá? Apesar de doce, ele é almiscarado. Ele é um perfume, assim, aconchegante. Ele é um doce confortável. Então, cara, vale a pena vocês irem lá conhecer no Boticário, tá? Passar pra poder conhecer. Porque R$35,00 vale muito, muito, muito a pena, tá? Beijo no coração de cada um de vocês, meu povo. Até o próximo vídeo.